Padre missionário claretiano Luiz Erlin, autor de vários livros, entre eles Nove Meses com Maria, esteve em Belo Horizonte nessa terça-feira. Muitas vezes as derrotas em nossas vidas podem ser livramentos de Deus. Esse é o tema do novo livro de Padre Luiz Erlin, que é formado em filosofia, teologia e jornalismo. Então, o título do livro é uma provocação, um brinde ao fracasso. A gente não pensa em brindar aos fracassos. Então, a gente faz uma experiência de reconhecer que mesmo nos momentos da nossa vida, em que a gente considera como um fracasso, como uma derrota, existe sim uma possibilidade real de a gente crescer com aquele evento. E existe também a mão de Deus guiando a nossa história. A gente acredita que tudo pertence a Deus. Então, a ideia do livro é reconhecer que a mão de Deus rege a nossa existência em todas as circunstâncias e Deus prepara para a gente o melhor. Sobretudo para as pessoas que, às vezes, estão se lamentando, as suas perdas, às vezes não encontram felicidade naquilo que a vida apresenta no seu dia a dia. Reconhecer que Deus, sim, tem um propósito para nós. E nesse propósito, a gente vai percebendo, não com os nossos olhos humanos, mas com os nossos olhos espirituais, a mão de Deus que nos guia. Além da divulgação do seu novo livro, o Padre Luiz conduziu uma celebração no Santuário da Saúde e da Paz, no bairro Padre Eustáquio. A intenção é que a gente possa nos preparar, de fato, para o advento. Eu tenho dois livros que têm tudo a ver com esse tema da espera de Jesus. Primeiro, Nove Meses com Maria, que é a novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. E essa novena cerra no dia do Natal. Então, muitas pessoas querem, às vezes, receber essa mensagem de paz que Nossa Senhora traz através dessa novena. Então, eu venho para encontrar essas pessoas, sobretudo, que fazem a novena ou gostariam de conhecer os Nove Meses com Maria. E também, no dia 19 de dezembro, a gente inicia um ciclo de oração com o livro Três Meses com São José, em oração pela minha família. Até o dia 19 de março, dia de São José. A ideia é que a gente também motive as famílias a fazerem essa experiência, guiados por São José, acompanhando a Sagrada Família, fazer o propósito de consagrar as nossas famílias ao protetor das famílias que é São José. Obrigado.